Uma empresa de tecnologia especializada em gestão de saúde com uma equipe multidisciplinar. Vamos conferir a expertise da Vector Gestão Plena. A Vector existe há 25 anos no mercado da informática, oferecendo o que há de melhor na gestão plena e tecnologia da informação. Tudo começou com a união de dois amigos, o Francisco e o Fernando, que são sócios. A empresa é especializada na tecnologia de sistema de gestão hospitalar e na gestão da saúde pública. Trabalhei no hospital da PUC de Campinas, na universidade, e a gente começou a desenvolver um trabalho legal lá. E alguns profissionais que trabalhavam lá em outros lugares começaram a sondar a gente para falar, vocês não querem fazer algum produto para a gente para fora aqui e tal? E a gente, fora de expediente, começou a desenvolver. O negócio cresceu de uma maneira até mais do que a gente esperava na época e eu tomei decisão. E já são mais de 100 hospitais, prefeituras e OSs e mais de mil instalações. Eles atendem em todo o território nacional e contam com uma equipe de 60 profissionais multidisciplinares, compostos por especialistas em processos hospitalares de gestão de saúde pública, analistas de sistema, programadores e equipes de administrativos. E a Vector ultrapassa a fronteira da tecnologia quando o assunto é atendimento aos seus clientes. Com toda a dedicação, eles priorizam um relacionamento de forma humanizada, qual atende e entende a todos em todas as necessidades para um sistema de gestão integrada para a área da saúde. A grande diferença é o atendimento que nós damos aos nossos clientes. Nós ouvimos os nossos clientes. Nossos funcionários são extremamente engajados em atender bem o cliente. A missão da Vector é caminhar lado a lado com cada cliente, pensando em cumprirem a missão de prover a excelência na realização de seus serviços. Nossa missão é ajudar o nosso cliente a atender melhor e a faturar melhor. E eles pretendem buscar e proporcionar o que há de mais moderno no quesito de tecnologia aos seus clientes e aos novos, com muito comprometimento e profissionalismo de todos os envolvidos. Então, todo dia você tem problemas para serem resolvidos, tem soluções para dar, você tem coisas a otimizar.